É isso porra! Valeu! E como é começar a temporada já ganhando assim? É bom pra caralho! Esse moleque aqui me parece muito! Valeu Gi! Vamos que vamos! Vai Corinthians! Eu queria que eu deixe a vinda lá pra te falar... Bom começar a correr direito né, dar confiança no trabalho A gente fica feliz que conseguimos sair com a vitória hoje É pouco tempo de preparação, a equipe vai evoluir muito Mas a gente tá no caminho certo mais uma vez Esperamos que a gente tenha um ano tão bom quanto foi 2017